Bom dia, meninas! Vou aqui, ó, tomar um cafezinho com um pedacinho de bolo. Vou botar um leitinho aqui no café, que eu gosto de leite, né, no café. Então, vou botar um leitinho aqui, ó. Esse bolinho eu fiz com a Laurinha. A Laurinha sempre quer fazer agora bolo comigo. Então, é isso, gente. Vou aqui tomar o meu cafezinho da manhã. Bom, gente, terminei de tomar o meu café. Agora, eu vou limpar aqui a minha mesa. Olha só como tá bem sujinha, gente, ó. Eu vou dar uma lavada, assim, com a buchinha e detergente nela. Então, eu vou dar uma boa limpada aqui na minha mesa, passar um lustrão móveis. E eu também vou dar uma lavada aqui no meu chão, olha só. Derrubei aqui nesse café, ficou grudado assim no chão, ó. Então, eu vou dar uma lavada aqui também. Tá bem sujinho aqui no meu chão, ó. Tá sujinho aqui, ó. Tem sujeira. Tá vendo, gente? Às vezes vem limpando e pensa que não tá sujo, mas tá. Olha só ali também, ó. Ai, meu Deus. O pacote, eu fui pegar o pacote do lado errado. Aí, saiu derramando ali. Derramou aqui. Então, eu vou dar uma boa lavada aqui. E aí, eu vou dar uma boa lavada aqui no meu chão. E aí, eu vou dar uma boa lavada aqui no meu chão. E aí, eu vou dar uma boa lavada aqui no meu chão. E no one will go E no one will go Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't want to miss a beat And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways And on and on We'll go And we'll grow in number Fueled by them To see the horizon Turn us to thousands And we'll grow in number Fueled by them To see the horizon Turn us to thousands And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways And on and on We'll go And on and on We'll go Meninas, terminei, ó Lavei toda aqui a minha sala de jantar, ó Tá bem limpinho Ainda tá secando por aqui Que eu acabei de passar com o desinfetante, né? Que eu lavo tudo Depois que tá tudo limpinho Aí eu passo o sequito com o desinfetante Acabei de passar Aqui a mesa, ó, gente Tá brilhando Brilhando mesmo Olha só como ficou limpinha a mesa Bem limpinha Esses foram os produtos que eu usei Usei esse limpa-vitros Usei esse lustra móveis Da IP Tá já acabando ele Preciso limpor esse mês Lustra móveis É detergente, né? Que eu limpei aqui a mesa E os armários também, gente Eu limpei com um paninho E detergente, tá? Hoje eu fiz assim Vinagre Que eu usei pra lavar o chão Misturei água, vinagre E detergente, né? Fiz aquela misturinha E lavei o chão E usei esse IP aqui Como desinfetante, né? Pra passar no final Pra dar aquele cheirinho gostoso Esse é de lavanda E foi isso que eu fiz Aspirei minhas cadeiras Passei lustra móveis Em toda a mesa também Como vocês viram Então tá tudo limpinho, ó Deixa eu vir mais pra trás Aí eu virei agora a minha mesa assim, ó O contrário E botei ela assim Como tem uma cadeira aqui na mesa do computador Então tá ficando só três aqui na minha mesa Aí eu deixei ela assim, ó Ficou bom, né? Por enquanto eu deixo ela assim Até a gente comprar a mesma cadeira aqui da mesinha Essa cadeira vai ficar aqui, então Eu vou deixar a mesa assim Eu sempre gosto de trocar ela assim De posição Quando eu lavo aqui o chão, tudo E já fazia bastante tempo que ela tava daquele jeito Então agora ela vai ficar assim Aqui meus quadrinhos Olha só, meninas, como tá ali Eu fiz uma mudança aqui Eu quero fazer desse meu nicho Uma cristaleira Tipo assim, uma cristaleira, né? Eu quero colocar uma porta de vidro Ali E nessa parte aqui do meio, ó Eu quero colocar aqui Uma prateleirinha de vidro Porque daí eu vou colocar Tessas de sobremesa Eu quero comprar mais um conjunto de copo Bem bonito pra colocar aqui Então nessa parte aqui Tem um espaço bem legal, ó Que dá pra mim colocar a prateleira aqui E ainda dá pra mim colocar mais coisas, né? Como eu disse Taças de sobremesa Essas coisas Ali em cima tem algumas taças Então como elas são altas Então não dá pra mim colocar uma prateleira de vidro ali no meio E eu quero muito comprar daquelas taças Que é bico de jaca Que fala o nome Não sei se é esse mesmo nome que fala delas Porque elas são bem bonitas Pra você tomar suco, água, enfim Eu quero comprar quatro unidades daquela Então elas são bem altas, né? Então vai ficar naquela parte de cima Que essas minhas ta só mesmo fazendo frente ali, né? Só essa daqui que eu tenho seis unidades Essas outras só quatro Esse aqui ta só fazendo frente Só pra deixar aí Esse vaso aqui não vai ficar Ta só provisório, né? Esse vaso já tem um destino pra ele Mas por enquanto pra não quebrar Ele ta aí, guardadinho Então olha só, gente Eu acho que vai ficar bem legal, né? Vou procurar ver Quanto é uma portinha de vidro pra ali E a prateleirinha ali do meio, né? Então ta assim Ai eu quero fazer tipo uma mini cristaleirazinha Bem bonitinha Porque ele tava meio sem usar, né? Tava só o espaço ali Só com algumas coisas ali dentro Tava bem feinho Então eu resolvi fazer isso Até porque abri um espaço maravilhoso Aqui no meu armário da cozinha Que esses copos todos Tavam aqui nesse meu armário aéreo da cozinha Então olha só Ficou bem legal A visão aqui vai ficar bem bonita E como fica nessa parte da minha mesa Então aí combina mesmo, né? Tipo uma mini cristaleira Né? Aqui na... Perto da mesa Aí aqui, gente Nesse espaço aqui Eu coloquei algumas xícaras Laurinha tá aqui mexendo na porta E vocês tão ouvindo o barulho Aqui eu coloquei algumas xícaras, ó Achei bem legal Vai ficar até melhor pra mim usar Porque tá bem acessível, né? Pra mim aqui, ó Então vai ser bem legal Olha como ficou legal Eu já tinha essas duas aqui Aí eu coloquei um passarinho aqui no meio Aí eu comprei, meninas Essas duas aqui, ó Lá no Walmart Ontem eu fui lá com a minha mãe Vendo as coisas Ai, hoje eu quero quebrar Aí eu vi lá Nossa, quando eu vi Eu me apaixonei por essas canecas Olha só como ela é linda, gente Muito, muito bonitas Olha Linda, né? E por ela ser assim, vidro Dá todo um charme Você vê o que tá tomando É bem legal Aí eu comprei essa E comprei essa daqui também, ó Ai, deixa eu pegar pra vocês verem melhor Esses pires, gente É dessas ali, ó Quando eu comprei, né? Aí eu comprei esses piresinhos Pra ficar conjunto, né? Dessas duas canecas que eu já tinha Mas aí eu tô colocando essas outras Que eu comprei ontem Aí, ó Essa daqui é assim Coraçãozinho Eu amo café E aqui tem Essa frase, né? Tudo que você precisa é amor E mais café Tinha várias lá Com várias frases e tal Mas eu só tava com a intenção mesmo De comprar duas Porque também não adianta Pra um monte de coisa E você acaba, né? Não usando Então, como, né? É mais eu mesmo Que gosto de café aqui em casa Meu esposo toma Mas não é sempre Então, eu comprei só duas E olha só, gente O furo Da prateleira que tinha aqui E eu tirei, né? Mas como eu ainda tô resolvendo Como é que vai ficar aqui Então, eu não tampei Vou deixar ele aí Até eu resolver Como é que eu vou organizar Vou decidir, né? Deixar aqui A decoração Então, fica aí, viu, furinho? Aguarda aí Que ainda vou estudar O seu caso Então, gente Eu amei Amei, amei Ai, foca Amei essas bonecas Muito linda Quando eu bati o olho Nossa E elas estavam na promoção Com aquele cartazinho Amarelo Aquele papelzinho Por R$6,90 Ai, foi que eu amei mesmo Muito baratinho E muito linda Olha só como é charmosa Chega uma visita Chega uma visita na tua casa Opa Cuidado Chega uma visita na tua casa Você se vê um cafezinho assim, ó Ai, que linda Agora ela é grandinha, né? Mas não precisa você encher isso de café, né, gente? Você bota uma quantidade aí Legal Então, olha só Deu todo um charme Aqui, ó Ai, eu coloquei essas aqui Que eu já tinha Eu tenho quatro unidades dessas, ó Tem mais duas lá atrás Eu acho linda Essas xícaras minhas Eu tenho o pires dela Que também é muito bonito Tá até aqui, ó Elas estavam aqui com o pires Mas eu vou deixar sem Olha como é lindo o pires dela Parece um pratinho É bem grande Bem legal Então, eu botei elas aqui Essa daqui também, né? Que eu já tinha também De um jogo de jantar meu Aí deixei ela aí agora E ficou assim, meninas Eu achei que ficou bacana Deu pra aproveitar Cada espacinho daí, ó Bem legal E eu ganhei bastante espaço No meu armário aqui Da cozinha, né? Que fica acima da minha pia E deu uma vida, né? Pra esse cantinho ali Que tava meio sem graça Vamos dizer assim E quando eu botar A porta de vidro ali mesmo E terminar de encher, né? Com as coisas que eu quero Eu acho que ainda vai ficar Mais bonito Então é isso, gente Olha só como tá legal, né? Eu pretendo trocar Esse meu micro-ondas Eu quero comprar Um micro-ondas espelhado Eu acho que vai ficar Mais bonito com ele aí Porque eu já resolvei Definitivamente De que o meu micro-ondas Não vai sair mais daí Ele vai ficar aí Esse suporte É que não vai ficar aí Eu vou ver O que eu faço com ele, né? Mas aí eu quero Comprar um espelhado E quando tiver Um espelhado ali Eu acho que vai ficar Bem legal Bem bonito também Aí aqui, ó Ficou a cafeteira A bandejinha A minha pipoqueira Eu deixei aí Por enquanto Porque a gente tá usando Bastante Então eu tô deixando Ela aí Mas tem espaço Aqui já Que eu já deixei Pra guardar ela Aqui dentro Mas aí eu deixei Ela aí mesmo Esses pires aqui Eu vou guardar Que eu deixei aí Mas eu vou guardar No armário E tá bem bonitinho, gente Tô amando Porque daí Eu pensei 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 E cheguei Numa conclusão Maravilhosa Que eu consegui, né? Cada cantinho dali Colocar alguma coisa Que realmente é útil Que vai me facilitar E que ficou bonito E foi uma ideia legal Que eu pensei Estudei E que eu tô vendo Que vai dar super certo, né? Então é isso, meninas Tudo organizado por aqui, ó Ficou bonito Ai, nossa Tô amando Só do jeito que tá ali Eu já tô gostando bastante Imagina com a porta de vidro, hein? E ali todo cheio De coisa legal Vai ficar Cheio não, gente Também eu não vou comprar Muita coisa não Vai ser só Uns dois conjuntinhos De taça de sobremesa Mais um jogo de copo Bem bonito E as taças Bico de jaca Que eu quero Quero comprar quatro unidades Então é só isso Mesmo que eu vou comprar E tá ótimo Porque também, né? Não vou encher De um monte de coisa ali Ai, tá tudo Ok Por aqui Laurinha tá aqui pulando Me agarrando Me beijando E eu tentando aqui Gravar pra vocês Bom, gente Eu quero muito participar Desse desafio, né? Que é agosto Todo dia Eu nunca fiz isso aqui No canal E eu tô me desafiando A fazer E eu espero em Deus Que eu consiga fazer Eu acho que vai ser bem legal Vai ser um desafio E tanto fazer isso Só que eu quero saber Se vocês concordam comigo De que seja assim Agosto todo dia Menos sábado E domingo, né? Tipo Eu boto o vídeo no canal Mas de segunda A sexta-feira Eu coloco o vídeo E no sábado E no domingo O canal fica sem vídeo Daí na segunda Começa tudo de novo De segunda a sexta Vídeo no canal Sábado e domingo Sem vídeo Porque eu acho que dessa forma Eu vou conseguir fazer Eu vou dar tudo assim Nossa de mim Pra eu poder conseguir Esse desafio Eu acho que é um desafio Muito grande Vocês sabem, né? O que tá acontecendo Do lado de cá Mas eu disse a vocês Que o canal não ia parar E que graças a Deus Gente, meu padrasto Já tá assim Bem melhor E tal Ele já tá fazendo fisioterapia A moça já tá indo lá Na casa da minha mãe Três vezes por semana Fazer E graças a Deus A gente tá vendo Dia após dia Uma melhora nele Então Mas mesmo assim Eu tenho ido mais cedo Assim pra casa da minha mãe Eu tenho ajudado ela lá Tá bem corrido Pra mim Mas eu quero muito Muito, muito Fazer isso, tá? E eu quero que vocês Me deixem aqui Nos comentários Se vocês aceitam Que seja dessa forma O agosto todo dia Esse desafio aí, né? E, gente Vai ser vídeo Meio repetitivo É rotina Vai ser o que tá acontecendo Do lado de cá Eu vou aí mostrando pra vocês A realidade Vida real Totalmente, tá? E apesar que A maioria dos meus vídeos Os que tem mais visualizações São vídeo de rotina Limpeza Essas coisas, né? Então Eu quero muito Que vocês me deixem Aqui nos comentários Se vocês concordam Se vocês concordam comigo Se vocês vão querer Mesmo que eu faça isso, né? Vou tá colocando hoje O primeiro vídeo, né? Dia 1º de agosto Então eu preciso Que vocês me dêem Essa resposta hoje Pra amanhã Eu já colocar O próximo vídeo, tá bom? Então é isso, meninas Espero muito Que vocês tenham gostado, tá? Não esquece Me deixa aqui nos comentários Se vocês aceitam E concordam Que seja assim O agosto todo dia Um enorme beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo